Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora dos resultados da eleição na Espanha, que tiveram um resultado meio paradoxal, né? A direita teve mais votos que a esquerda, e no entanto, como diz o Pedro Sanches aqui, que é o atual presidente da Espanha, que é de esquerda, o que ele está dizendo aqui é correto. A direita perdeu a eleição. Vamos entender por que tem essa mudança e a gente tem que começar a entender isso daqui, porque tem muito movimento aqui no Brasil para tornar o Brasil um país parlamentarista, como ela na Espanha, como na verdade são a maior parte dos países do mundo, né? Então esse tipo de confusão pode acontecer aqui também. A direita teve mais votos que a esquerda e, no entanto, perdeu a eleição. Vamos entender por que. Essa notícia foi sugerida por Paguei uma hora, só aguentei dois minutos, Pátria, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso que aconteceu. O partido de direita, lá de centro-direita, o PP, teve mais votos que todos os outros partidos. No entanto, como diz o Pedro Sanches, ele perdeu a eleição. E por dois motivos. Primeiro motivo, porque as pesquisas todas indicavam que ele iria ganhar essa eleição de lavada, ia fazer a maioria no parlamento. Mas não foi o que aconteceu. Ele teve mais votos, mas ele não conseguiu ter a maioria absoluta no parlamento, nem ele sozinho, nem ele juntando com o Vox, que é o partido mais de extrema-direita lá. Extrema-direita, vocês sabem, né? O centro-direita é uma coisa e outra direita, mas a imprensa chama de extrema-direita lá o Vox, né? E, por outro lado, os partidos mais à esquerda perderam votos. Só que lá na Espanha existe uma característica que é a seguinte, tem um monte de partidos separatistas da região basca, da Catalunha, um monte de coisa lá que são partidos separatistas e coisa e tal. E esses partidos, adivinha? São todos à esquerda. Então, esses caras nunca fariam coligação com o PP, que é de direita. Então, não tem como o PP montar uma maioria. Faltou só sete votos, cara. Sete deputados a mais, sete votos não, sete deputados a mais, sete cadeiras a mais, e a direita faria a maioria absoluta e não precisaria de fazer nada disso. Mas como ela não fez, agora ela não tem chance de fazer, porque esses partidos todos não se coligam com a direita, só se coligam com a esquerda. Então, a esquerda vai acabar, mesmo tendo ficado com menos votos, vai acabar montando tudo, né? E o curioso é isso. A eleição na Espanha tinha esse tom. A economia lá está crescendo, segundo o governo de esquerda lá, mas é igual o Lula falando aqui que a economia do Brasil está bem, que o PIB cresceu, que a inflação está caindo, não sei o que lá. Na prática, você vê um desânimo completo, ninguém está ganhando dinheiro, está uma porcaria da economia. Ou seja, você vê que a coisa não está funcionando aqui no Brasil. Não é a mesma coisa lá. Os indicadores são ótimos, mas na prática não está funcionando. E daí, é por isso que a esquerda estava muito bem nas eleições lá, né? Estava muito bem nas pesquisas eleitorais por lá. Tanto que ganhou na eleição de municípios, que teve há pouco tempo, tanto que o Pedro Sanches pediu essa, desfez, fez uma nova eleição, justamente para garantir isso daí, para garantir a autenticidade ao governo, né? Como é que ficou o resultado? O resultado ficou isso daqui. Esse aqui já é praticamente final, 99% dos votos contados. Aqui, o maior partido é o PP. Embora ele esteja de vermelho aqui, ele é o partido da direita lá na Espanha, tá? Aqui no Brasil, a gente costuma usar o vermelho para a esquerda e azul para a direita, mas lá eles estão usando o contrário nesse mapa aqui. O PSOE é o Partido Socialista Operário Espanhol. Então, é o partido de esquerda, é o PT deles lá, 122 cadeiras, o PP teve 136 cadeiras, né? Mas, lógico, além deles, tem o Vox. O Vox é o partido do que eles chamam lá de extrema-direita, ou o partido, o que a gente chamaria de direita normal aqui no Brasil, porque, na verdade, esses jornalistas adoram exagerar, né? E aí, qual que é o problema? Da mesma forma, tem o SUMAR, que é o partido da extrema-esquerda lá, que é o PSOL deles lá, e tem um monte de partidinhos aqui, um monte de coisinha aqui, que é partido de nacionalista de não sei o que lá, partido da Catalunha, o JXCAT da Catalunha, esse daqui é não sei o que lá, esse aqui é partido nacionalista basco, enfim, tem um monte de partidos pequenos de regiões específicas lá na Espanha, né? E aí, qual que é o problema? Se você pegar aqui o PP, a direita, com a extrema-direita, né? Ou a centro-direita com a direita, e somar aqui, dá 136 com mais 33, dá 169. Para você ter a maioria, você precisaria ter 174. Então, faltaram algumas cadeiras aqui para ele completar isso, né? Então, mas o problema da direita é esse. A extrema-esquerda, lógico, não vai coligar com a direita, né? Esses outros partidos separatistas pequenininhos aqui, também ninguém vai coligar com a direita. Então, o que acontece? Embora a esquerda tenha ficado com menos votos, somando 122 aqui do PSOL, lá, PSOE, com os 31 do SUMAR, que é de extrema-esquerda, daria 154. Ou seja, ele estaria muito atrás da direita lá nos votos. Mas eles conseguem trazer esses pequenininhos aqui ou podem tentar formar uma coligação com os pequenininhos e chegar num resultado, chegar na maioria. Então, o que o Sanches falou faz sentido. Realmente, a direita perdeu a eleição, embora tenha tido mais votos. Ganhou um número de cadeiras, mas devido à configuração da política lá na Espanha, isso é uma outra coisa que eu falo sempre para vocês, a questão desses movimentos separatistas espanhóis. Já teve muita controvérsia lá no Visão Libertária, porque eu fiz um vídeo criticando o movimento separatista da Catalunha e muita gente bateu dizendo que não, mas, pô, libertarianismo é a favor de separação, tem que ser a favor... E eu falo que não, não necessariamente. O movimento separatista da Catalunha é comunista na origem, ele é de extrema-esquerda. E é o que eu falo, separação nem sempre significa governo menor. Se você separar para ter governos menores, eu acho ótimo, está dentro do limite libertário. Agora, qualquer outra associação que não seja a soberania individual, aí sim, cada indivíduo é sua pátria, beleza, eu concordo que é libertário. Mas você fazer um país menor do que o outro, isso não quer dizer que você tenha mais liberdade nesse caso. Portanto, eu não vejo o movimento separatista catalão como libertário, não. Mas, enfim, só uma observação sobre isso. Então, o que acontece? É exatamente isso. Eles têm como. Vai ser difícil, tá? Vai ser complicado para o governo de esquerda aqui montar um governo de colisão, porque vai ter que atrair praticamente todos esses partidecos que tem aqui. E aí, atrair os partidecos, vai ter que oferecer cargo, vai ter que... É a mesma lambança que o Lula faz aqui, né? Então, para conseguir ter maioria, para poder formar um governo lá. A direita, em tese, poderia chamar, mas alguém precisava de só mais sete cadeirinhas ali para fazer isso. Mas só que nenhum desses aqui vai topar negociar com a direita, então não existe chance de conseguir. Muito ruim o resultado, no final das contas. Agora, por que esse resultado ruim? Por que as pesquisas indicavam que a direita ia ganhar com tanta folga e chegou na eleição e não ganharam? Tem duas explicações para isso. A primeira explicação para isso foi a questão do comparecimento. Lá na Espanha também, tal como na eleição brasileira, tal como na eleição do Biden lá nos Estados Unidos, a esquerda sabe que a chave para ela ganhar a eleição é mais pessoas irem votar. Então, quanto mais ela cria caso em torno da eleição, quanto mais ela coloca a eleição como importante, mais as pessoas vão votar. E o que acontece? O pessoal da direita, tipicamente, é o pessoal que está mais informado de política, que está estudando mais o assunto e coisa e tal. A esquerda é mais o pessoal que assiste a TV Globo, que não está nem aí para a política, que não procura entender nada. Então, o grande desafio da esquerda é esse, levar esse pessoal que não está nem aí para a política para votar. E quando eles conseguem isso, houve uma participação recorde de 69%, quase 3% a mais do que em 2019, de comparecimento para votar. E com isso, a esquerda teve uma vantagem grande. O outro problema que eles tiveram foi referente especificamente ao Vox. O Vox, que é o partido mais à direita por lá, teve uma queda enorme em número de cadeiras, de 52 cadeiras, caiu para 33. Foi quem mais perdeu cadeira aqui, foi o Vox lá na Espanha. E adivinha por quê? Justamente porque os caras tiveram a brilhante ideia que eu estou falando, o Trump está entrando nesse negócio, tem gente por aqui no Brasil que está entrando nesse negócio, está aqui, percentual de pessoas dos partidos que não querem fazer pressão ao Putin para acabar com a guerra. Aqui, extrema-direita e extrema-esquerda. O Vox aqui em cima. Ou seja, o que está acontecendo é isso. O pessoal do Vox contra a Ucrânia não quer mandar ajuda humanitária para a Ucrânia e não sei o que lá, e não quer mandar armas para a Ucrânia. E esse pessoal fica nessa brincadeira de achar que essa guerra da Rússia e da Ucrânia não tem nada a ver com a gente, que é um negócio lá atrás, lá longe. É o mesmo problema que a gente está tendo aqui. O problema é que eu estou vendo que o Trump está se metendo lá nos Estados Unidos também. É uma posição suicida. Você perde, não tem jeito. qualquer um olha para essa guerra e percebe que é uma guerra de invasão simples. Tem um lado claramente certo, um lado claramente errado. Quando o pessoal começa a falar ah, mas não sei por que, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, perdeu. Você ficou do lado errado da história nessa coisa. Então, essas foram as duas chaves para a esquerda conseguir ganhar essa eleição, porque não tenho dúvida, embora a direita tenha tido mais votos, a esquerda ganhou essa eleição, exatamente na estrutura da política lá da Espanha, com o maior comparecimento de eleitores e com essa lambança do Vox apoiando a Rússia. Agora, um ponto que eu acho importante destacar aqui, como eu falo para você, por que a esquerda depende agora tanto desse eleitor que não está interessado em política, desse eleitor que não está nem aí? Na verdade, nas eleições mais para trás, todos os eleitores, ou a imensa maioria dos eleitores, era assim, não estava nem aí para a política, não discutia política, não se interessava por política. À medida que a população começa a entrar na internet, começa a discutir política, começa a discutir filosofia, sistemas de governo e coisa e tal, aí elas começam a se interessar por política e naturalmente vão para a direita. Então, isso aqui pode ser visto também, esse desespero, essa coisa da esquerda de conseguir ainda vitórias com esse pessoal que não liga para a política, é uma coisa temporária, eles não vão conseguir isso por muito tempo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.